É bem mais difícil, né, cara? Antigamente seria bem mais difícil, né? É... Fazer o contato, né? Como é que eu vou explicar? A galera ia na recepção da rádio mesmo. Levar Demuzinho na mão. Demuzinho na mão. Cara, eu lembro como se fosse hoje, cara, pô, na rádio da Maranhão do São Marcelino ali. O Eminho, cara. No Amba. No Amba, levando o primeiro trabalho deles ali, cara. O Eminho e o Mancini também já foram dois meses. É, o Mancini fez com o Strike também. Lembrando, eu lembro, pô, eu tenho as lembranças firmes, assim, do Emin chegando com os demozinhos da banda Muamba. A gente, o que é isso, cara? Muamba. A gente ficava viajando depois que ele deixava com a gente e ia embora. Pô, mas esse nome da banda, Muamba, velho, como é que vai soar isso no rádio? Muamba, como é que vai ser? É muito legal, o povo batia na porta de rádio mesmo. É, não, é. Essa história, ela é... O povo batia na porta de rádio com o fitinho. É, isso é referente a um monte de história em comum de banda, né? Com o fitinho, demo, gravado aqui em Juiz de Fora mesmo. É. A capinha escrita à mão, a música tal, faixa 1, música tal, faixa 2, música 2. É, porque o que acontece é o seguinte, cara. É o que eu tava falando, a rádio é democrática. No sentido do quê? Ela mexe com o subconsciente da população. Porque a rádio tá tocando lá na loja Brasil, no centro, tá tocando na casa da Dona Maria, que tá limpando a casa. Ela tá tocando... Sabe, ela tá no ar, velho. A rádio tá no ar. Esse tipo de alcance orgânico, a internet não vai dar. Não vai dar. Tipo assim, você pode ter milhões de views no Spotify, não é a mesma coisa. Tipo assim, eu até hoje, às vezes, vou dar cara no pessoal no meu carro, aí toca uma música da Malibu, o cara fala, cara, eu conheço essa música aí. Pois é, você conhece por quê? Porque toca na rádio. Aí, tipo, o cara fala... E tem uma magia, o pessoal escuta, acha que a gente tá estourado no mundo inteiro. É, porque o pessoal acha que toca aqui, toca tá estourado no Brasil inteiro. E acha que a gente toca o dinheiro, né? É, acha. Tô tocando lá na rádio. Essa banda é do Rio, né? De São Paulo. Como é que é o caso do Vitinho, que o Vitinho falou que tá tocando o clipe da Malibu, né? Aí a gente foi num bar aí com um cliente nosso aí, um amigo nosso, né? Vitinho. Salve, salve, Vitinho. Aí a gente tava almoçando num bar aí, nem lembro qual bar que foi. De repente, tinha uma televisão grandona, começou a passar o nosso clipe, assim, e tocar no... Ele, ó, vocês... Vocês tão bombados mesmo, hein, cara? Rapaz, mas... Vocês já ganharam dinheiro maneiro? Ele, não, viu? Primeira coisa que eu falo... Não falei nada, pai. Inclusive, eu ia pedir pra você pagar esse almoço aí pra mim. É igual ouvir música na rádio. Eu vou, ó, música que vocês tão tocando na rádio, vocês tão com dinheiro, hein? É assim mesmo. É assim mesmo. Aí ele, mas, cara, mas não é possível, cara. Vocês tocam no Brasil inteiro. Eu falei, não, rapaz, só na região aqui. Ele, ué, vocês tão na rádio. Eu falei, mas eu só toco... A gente quer chegar no Brasil inteiro. Ah, o meu método é essa, né? Só não entende que é por região e, de repente, sim, toquem todas, talvez, né? Mas não tem ideia como é que é difícil, né, cara? Não, a gente achava que eu... Agora se aparece aqui na alterosa, não é alterosa na integração, acho que você vai aparecer lá no Globo Rio. E aí Tchau, tchau